Ela passou do meu lado, foi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que eu a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia Meu sol brilhava com tanta emoção E um gosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí Em outro lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que eu não sonhava A noite linda continuava Uma voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Onde está meu amor? 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 Obrigado.